Informação porque eu já começo com notícia boa, tá? Eu vou dizer que é uma notícia boa dentro desse contexto, né? Que a gente tá vivendo aí de muito aperreio financeiro. A notícia que a Cajepa tá realizando durante todo esse mês de novembro. A segunda edição da campanha Fique em Dia com a Cajepa. Que campanha é essa, Anny? Gente, é uma campanha que ela faz pra renegociar dívidas com os clientes. É uma oportunidade excelente. Eu sei que é uma conta que a gente não tem como deixar de pagar, mas a gente acaba atrasando, né? Acaba segurando uma conta. Então, chegue pra cá, que ele já tá aqui pronto e preparado pra trazer o destaque dessa informação. Everton, oportunidade única pra terminar o ano, se Deus quiser, com as contas zeradas, né? Diga aí. Pois é, oportunidade única mesmo. É a segunda edição, o segundo ano que a Cajepa promove essas oportunidades. Que são super importantes, até porque a gente sabe, né, Anny? Que muitas pessoas ainda estão sofrendo os reflexos dali no financeiro em relação à pandemia. Muita gente não tem como pagar as contas ou não teve como pagar essas contas em dia. Graças a Deus as coisas estão se encaminhando, né? O pessoal já tomou vacina. Os empregos, aos poucos, vão ressurgindo. E a gente crê muito nessa melhora. E a gente torce muito pela melhora da economia também. Mas aí a Cajepa percebeu também essa necessidade de tentar fazer, então, meios, mecanismos pra que essas pessoas consigam pagar essas contas. Então, nessa segunda edição desse mutirão, digamos assim, da Cajepa, as pessoas vão poder ter parcelamento das contas em até 60 vezes. Até 60 meses aí com descontos progressivos. O que é bem importante pra quem tá passando por essa situação, que tá com nome sujo, por tá com débitos com a Cajepa. E, além disso, em relação às multas, os descontos podem chegar até 100%, como garantiu o Marcos Vinícius Neves, que é quem faz a presidência da Cajepa. O que que tá explicado dentro de tudo isso? É importante você, que tá do outro lado, tá passando por essa situação da Cajepa, de tá com conta atrasada, tá com a multa lá em cima. Faz o seguinte, liga agora mesmo pro call center da Cajepa. É um dos canais. Qualquer um dos canais da Cajepa vai estar disponível durante esse mês inteirinho. Então, 115 é um dos canais, é o call center da Cajepa. Mas também tem o WhatsApp da Cajepa, que é o 981984495. Repito pra vocês, 981984495. Ainda tem atendente virtual, que é a Aqua. Lá também é possível perceber a presença dessa atendente virtual no site. O site da Cajepa é cajepa.pb.gov.br. Mais um canal de atendimento. Além disso, dá pra baixar o aplicativo da Cajepa aí na lojinha do celular. Lá tem chat, tem chamado, tem como você ir em busca ali no aplicativo mesmo e resolver esse problema de uma vez por todas. Então, essa oportunidade a gente traz hoje e a gente reforça. Não pegou os números que a gente disse aqui? No verso mesmo da sua conta. Tem o contato 115, que é o call center. Tem também o site. Tem os contatos ali da Cajepa mais diretamente possível pra que você consiga falar com o pessoal da Cajepa e resolver esse problema de vez. Reforçando, então, o 115 pra você aí do outro lado. Lembrando que vai durar um mês inteirinho essa oportunidade oferecida pela Cajepa. Anny, volto contigo. Obrigada, viu, Everton? É muito difícil, né? A gente entende a situação financeira. A Cajepa também entende. Tá abrindo aí essa oportunidade. Então, se você tem duas, três, até quatro contas, né? Já chegou o aviso de corte. Vai lá, procura o pessoal da Cajepa. Não vai ter nenhum acréscimo, né? Porque aí, quando a gente não paga, vai correndo os juros, mas não vai ter nenhum acréscimo. Você ainda vai poder parcelar aí esse valor. Vai ser uma excelente oportunidade. E a gente vai seguir acompanhando porque vai ser durante todo esse mês de novembro. Tá bom?